Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para falar para você de uma causa muito nobre, exatamente, algo que já virou tradição aqui em Guarantã do Norte, que é a noite do caldo. Eu quero falar com você a respeito da sua solidariedade, do seu coração, exatamente, a você que está nos assistindo agora, na hora do seu almoço, a você empresário, a você que está vendo agora o Balanço Geral e também o Cidade Alerta, nós queremos estender um pedido para você, faltam poucos dias para a noite do caldo, mas a APAI ainda precisa e muito da sua ajuda, porque ainda faltam alguns ingredientes. Eu estou aqui com a Rose Sala, que é a responsável pela APAI, e ela vai falar para a gente sobre esses ingredientes. Rose, a expectativa, claro, é a melhor, todos os anos a APAI desempenha um trabalho fantástico, que é um marco histórico para a Guarantã, mas ainda precisa de ajuda, e quem puder ajudar ainda dá tempo. Então, hoje a gente quer convidar todas as pessoas a participar com a gente novamente, da 11ª noite do caldo da APAI, no dia 5 de abril. Já queremos, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade novamente, mas agradecer já todas as pessoas que fizeram suas doações, praticamente já temos quase todo o produto do caldo ganho, né? Só falta ainda mussarela, temperinho verde, as torradas e 40 quilos de bacon. Então, assim, a gente quer agradecer a todos que já colaboraram com o restante dos ingredientes, e esses que estão faltando ainda também, e mais as embalagens. Mas, primeiramente, a gente quer agradecer, mas também convidar você para participar, porque o importante é a gente vender, né? A gente conseguir aí atingir mil ingressos, que sempre é o nosso objetivo de venda. E é um caldo que é saboroso, que todo mundo já conhece, que é tradição, frango cambotian. E feijão, 30 reais o ingresso. Esse ingresso, você tem direito a três potes de caldo, de 200 ml cada. Então, você vai, no dia 5 de abril, comprar. De preferência, que vocês possam estar comprando conosco, com antecedência, para a gente saber a quantidade, para não deixar ninguém em falta, né? E também não estar sobrando muito. Então, a gente pede que as pessoas reservem, ligam para a gente, a gente leva onde você está, na sua empresa. Faça aí uma colaboração, compre e faça uma doação para os seus colaboradores da sua empresa. Com isso, vai estar ajudando. Cinco horas da tarde, do dia 5, já está pronto. Por que as cinco horas? Porque é a retirada. Então, você sai do serviço, passa aqui na PAI, retira seu caldo e vai saborear com a sua família. Então, é esse o nosso objetivo, que você possa estar aí saboreando. Comprando também, para deixar guardado no seu freezer. E durante a semana, só pôr no micro-ondas e sua janta está pronta. Com caldo delicioso. Rosi, para quem quer adquirir os ingressos? O ponto de venda é aqui na PAI ou também existem outros pontos? Nós temos todos os padrinhos e madrinhas vendendo, né? Que estão aí vendendo, oferecendo. Nós vamos estar na rua, mas o ponto principal é aqui na PAI. Ou liga para mim, para qualquer um aqui na PAI, 3552-1988 ou o meu celular 9964-0368, que nós possamos estar indo e levar para você também. Então, assim, ah, eu quero um caldo, eu quero o ingresso. É só pedir que a gente também está levando para que no dia você possa estar vindo aqui, adquirindo o seu caldo e saboreando com a sua família.